Eita, é a metralha dos baile, sou o Mandelão Esse é o DJLW, sucesso com o Mulherado Aquele piquezão mesmo, DJLW do Mandelão O moleque é bravo, é o DJLW, tem que respeitar A camisa 10 aí pro DJLW porque ele merece Esse tem meu respeito É o DJLW E ela veio de longe, com mina perversa Ela veio de longe, com mina essa peca Vai sentar gostosinho, encaixando o pão na tchaca 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 Mas de volta no avião se joga, hoje eu te deixo cheia de tesão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca sopando direto, montando e saindo no topo setal Penetra, penetração Minha piroca sopando direto, montando e saindo no topo setal Penetra, penetração, penetração Minha piroca sopando direto, montando e saindo no topo setal Elas gostam de sentar, no pique do vapo, vapo Elas gostam de sentar, no pique do vapo, vapo Toma surra de saca, o som do DJ Alita Grão Toma surra de saca, o som do DJ Alita Grão Toma surra de saca, o som do DJ Alita Grão Toma surra de saca, o som do DJ Alita Grão Toma surra de saca, o som do DJ Alita Grão